A diretoria do Grêmio está muito insatisfeita com o técnico Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho. Fala galera, eu sou o Gabriel Alves e sejam bem-vindos ao canal Comenta IGM. Mas antes do vídeo começar, dá aquela forcinha pra gente, se inscreve no canal, deixe seu gostei aí no vídeo, tá bom? Deixe seus comentários aí de ideias, tá bom? De sugestões de vídeos e estaremos fazendo. O técnico Renato Gaúcho passou um bom tempo fora do Grêmio, onde foi assumir o Flamengo e depois de um tempo voltou, fazendo o Grêmio estar de volta à elite do futebol, a Série A. E por muito tempo o Grêmio estava lá brigando na parte de cima, chegou até a ser vice, buscando ali com o Botafogo, porém de um tempo pra cá a equipe do Grêmio decaiu muito. E hoje, né, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas vem desse vídeo, porém, teve o jogo do Grêmio e Internacional, onde o Internacional meteu 3x2 na equipe do Grêmio. E o técnico Renato Gaúcho tomou uma atitude que acabou não animando a torcida e também a diretoria está muito brava com ele, insatisfeita, tanto que o presidente não curtiu muito. Simplesmente o técnico Renato Gaúcho não compareceu à coletiva de imprensa, simplesmente porque ele tinha um voo pro Rio, ele seguiu pro seu voo e não apareceu. Tanto que essa atitude acabou gerando um desconforto na diretoria e também na torcida, né, pelo fato dele não ter comparecido à coletiva de imprensa, onde os técnicos sempre aparecem e falam, né. De um tempo pra cá a equipe do Grêmio vem decaindo muito, onde foi eliminada na Copa do Brasil pelo Flamengo, né, e acabou decaindo no Brasileiro também, onde deixou a equipe do Bragantino chegar, né, Palmeiras também chegou, outras equipes chegaram e passaram a equipe do Grêmio. Mas, e aí galera, vocês aí que são gremistas, que acompanham o futebol, vocês acham que o Renato Gaúcho deve permanecer na equipe do Grêmio ou demitiria? Num caso de uma possível demissão, qual técnico vocês trariam pra equipe do Grêmio? Se inscreve aí no canal, deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá bom? E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto e falou! Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo, então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri